Diogo vai dar a volta por cima e se vingar da família Prado Monteiro. Depois de sabotar o destile de Paloma, o mau caráter tomará um chá de sumiço e ficará onze capítulos sem dar as caras. Em seu retorno, o vilão estará rico e dará um golpe surpreendente na editora de Alberto. Antes de saber tudo o que vai rolar em bom sucesso, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Na semana do dia 25 de dezembro, Gisele vai aparecer nervosa em um restaurante à espera do ex-amante. Ele chegará sorridente, pode pedir o que você quiser, champanhe para começar, dinheiro não é problema, como você pode ver, vai falar o mau caráter. A secretária vai perguntar por que ele voltou, já que está rico. Eu voltei por dois motivos, primeiro porque eu quero a minha Gisele de volta e agora porque eu tenho muito dinheiro. E o outro motivo, óbvio, a vingança, Marcos, Nana, Alberto, eu vou acabar com um de cada vez. Eles vão pagar pela humilhação que eu passei, vai prometer o canalha. Diogo vai se surpreender ao aparecer em uma reunião da editora com Marcos e Nana. Ele vai revelar que usou o nome de Eric Feitosa para registrar o livro do rival de Alberto. O mocinho perceberá que o vilão está com a faca e o queijo na mão. Você roubou os direitos do livro do Eric Feitosa? Seu canalha, vai disparar o bom vivã. Achado não é roubado, esse livro não tinha dono. O suposto autor nunca havia registrado essa obra e morreu. Gente, aceita que dói menos, vocês estão nas minhas mãos. Se eu quiser, eu cancelo tudo e essa editora morre. Vai sentenciar o personagem de Armando Babayoff. Que canalha, né? Comente aqui no vídeo o que você quer que aconteça com o vilão. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.org.br O link está na descrição do vídeo.